Fala galera que curte e que acompanha o Planeta Caminhão! A gente continua o nosso rolê aqui pela FENATRAN 2019 e agora passando pelo stand da IVECO. A marca italiana está com um stand bem maior do que foi em 2017 e com muita novidade. Uma das principais delas é a nova cabine da linha Tector. Então bora lá para conhecer as novidades da IVECO na FENATRAN! No stand da marca estão os novos Tector de 9 e 11 toneladas com motor FPT45 de 190 cv de potência. Aliás, com 11 toneladas disponível com câmbio automatizado. Além dos já conhecidos, mas com visual renovado, 17, 24 e 31 toneladas. Entre os pesados, estão presentes no stand da marca os famosos cavalos mecânicos Highway. Completando o nosso rolê pelo stand da IVECO, mostramos o grande lançamento da marca nesta edição da FENATRAN, a nova linha Daily. Os utilitários da montadora ganham um novo design que buscam balancear o estilo dos veículos vendidos no Brasil com o que é encontrado na Europa, já que ela é igual ao modelo lançado no começo do ano no velho continente. Os novos utilitários são produzidos com para-choque tripartido, trio elétrico, som Bluetooth e USB de série. Além disso, ela vem com versões que vão de 3,5 a 7 toneladas, com as novas versões de 4,5 e 6,5 toneladas e com motores FPT com potências de 130 a 170 cavalos. FENATRAN